LIGA AS LUZES PORRA! O IMPERADOR DO MUNDO VOLTOU! Fora, culpado! Ajuda o maluco que tá doendo! Se você tivesse a oportunidade de ir a um anime como protagonista, qual você iria? Com certeza iria no Hacksawlder XD Mano, minha cachorra teve um filhote chamado de Minuscrinho. Ele cruzou com a mãe dele. E teve mais filhotes. Os filhotes que nasceu e irmão ou filhos do Minuscrinho. Ele é irmão papai ali, eu acho que seria pai dos seus irmãos. Qual ninja que sempre está dando um espetáculo? Não sei. Shouji Parabéns! Você acaba de ganhar o diploma de Gênio da Criatividade! Pretende fazer encontro de inscritos? Ir em algum evento ou algo assim? Quem sabe um dia mais sempre quis ir em uma convenção de otakus tipo a Supercon ou algum outro? Só que como minha família é muito humilde. Não tenho condições pra ir. Mas quem sabe no futuro. Qual seu anime de drama favorito? O anime que mais te fez chorar ou te deixou arrepiado até? Um certo lugar. Eu tenho vários tipo Kakegurui, Darlene e Interfranx. E até Tante no Yuusha mais ok. Mas me deixou arrepiadaço. Foi a terceira temporada de IQ porque todo aquele drama pra ganhar do colégio Shiratorizava foi muito tenso. Quando você teve a ideia de criar animes zoeira. Eu comecei mexendo no Sony Vegas brincando com os efeitos. Que tinha até que um amigo deu a ideia de criar um animes com memes. Ai fiz o primeiro vídeo. E deu ruim, fiz o segundo, deu ruim também. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Só que depois vinha um público novo no canal. Que começaram a gostar das edições então tamo aqui até hoje. Entai ou animes sem efe? Animes com efe sem ser hentai? Quer dizer, as vezes não. Me diz qual seria sua reação ao termoarem de lolio paitástica? Quais são suas expectativas pros animes de 2020? Você gostaria que eu te enviasse uma lolizinha? Ou você prefere um PC novinho? Não adiantaria muita coisa ter uma lolizinha. Se não pode sair com ela na rua. Então melhor um PC. Quero um PC. Um PC novinho. Ré e nunca te pedi nada. E me ajuda um PC por favor. Qual é seu estilo de música preferida? E qual sua música preferida? Eu curto quase todo tipo de música. Eu sou a Universal. Vai de rock. A Forrozinho do Arroz. A Europeia pegaria a Emilia de Anime ReZero. É claro. O que você tá achando do anime Black Clover atualmente? Olha, meu irmão. Que coisa gostosa. Se não fosse youtuber de anime zoeira, qual conteúdo você escolheria? Não faço a mínima ideia. Provavelmente iria editar alguma outra coisa. Aliás, se alguém quiser me contratar pra ser editor, tamo junto. Qual seu anime de romance favorito? Com certeza o da Kaguya. Mesmo os dois não sendo um casal direito. Mas com fé a Chica une esse dois. Onde você compra suas dorgas? Aí tu entra numa rua aqui do lado. Aí tu vem embora. Tu sai doida bicha pra dentro. Tu sai perturbado. Aí tu vai passar a primeira ponte. Na primeira ponte vão perguntar se tu quer comprar maconha. Tu fala... Certamente que sim. Você joga videogame? Se sim, qual é seu jogo favorito? Videogame no mais jogo ou uns joguinhos online diferenciado? Ai, na lan house é o jogo crossfire. Que é um jogo de FPS. E também lozinho. Que comecei faz pouco tempo. Então tu pegando o jeito ainda. E em casa, o único jogo que roda aqui é o Naruto online. E um de Pokémon online que é o Pokémon MMO. Você tem muitos amigos otakus onde você mora? Mano, eu nem tenho amigos quanto mais otakus. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Quantas lolis você me recomenda cuidar? E qual tipo? Olha, eu recomendo cuidar da camazinha porque ela... Sujou, sujou, os policiais tão chegando. Como que eu vou explicar isso? Como é ter um canal otaku? Qual os três melhores animes do ano passado? Kimetsu no Yaiba, claro. Dororo e Fury Force. Teu pai é virgem? E bota essas guriana na frente, essas guriana aí que tão falando bagulhinho de mim. Que eu já como a perereca delas, tudo já. Você tem um youtuber preferido? Eu acompanho muitos canais no Youtube. Mas o que eu mais gosto é do Saikó e do Lubisco. Qual anime você está esperando ser lançado nesta temporada? Tem muitos que eu tô esperando continuação tipo O Re Zero. A terceira temporada de Kakegurui. E até o filme de Kimetsu que não sei se vai sair. Esse ano mais falaram que sim. Qual o melhor crazi responde que você fez? Foi o crazi responde de número 6 que foi a segunda parte do especial de 10 mil inscritos. Aquele ficou muito legal. Qual o primeiro anime triste que você assistiu? A Kamigaku. Você sabia que o mestre do rock que lia gay? Eu? Não sabia. Boku no Hero ou Kimetsu no Yaiba? Ai você me pegou, o Kimetsu tem uma animação sensacional. E a história é muito boa, mas Boku no Hero tá muito show. E nós acompanhou praticamente o protagonista crescer e desenvolver a sua individualidade ao extremo. Fora os outros personagens que nessa quarta temporada tão ganhando bastante destaque também. Então por isso tudo Boku no Hero. Qual a melhor parte em fazer um anime zoeira? A melhor parte é ver o pessoal comentando que o vídeo ficou legal e riu com ele. Porque eu literalmente tô aqui pra entreter vocês com minhas edições. Já que eu nunca recebi nada do Youtube. Qual sua relação com o FBI? Não, nunca nem vi. Você trabalha na O? Não. Porque você fez meu pepino crescer. Quanto é 1000 menos 7? Se nós que respiramos o ar não podemos enxergá-lo. Mas podemos ver a água. Então os peixes que respiram a água podem ver o ar. É... Pera, eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Como cometer suicídio sem sofrer muita dor? Pra que cometer suicídio não iria resolver nada? Você tem que encarar os problemas de frente porque você é mais forte que qualquer coisa. Cara, você é foda. Não se mate, isso faz mal à saúde. Qual você preferia ganhar dinheiro trabalhando ou sendo youtuber? Eu prefiro ganhar dinheiro sendo youtuber mas nem isso eu consigo. Porque o nome do Pedro é João. É porque o Pedro... Robopão na casa do João. Eu entendi a referência. Meu darlin... Vou pergunta pra que senão vou aparecer. Quer dizer, as vezes não. Você ganha monetização? Vou mostrar agora para vocês o quanto eu ganho do YouTube. Você acha que quem gosta de trap é gay? Claro que não. Já dizia aquele ditado. Mulher sem presentinho é igual avião sem asa.